Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero É Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser